Minha irmã, minha irmã Ninguém é super homem, Deus não te fez de aço Não leve em teus ombros, além do que Ele te deixou O mundo é natural, a carne é mortal É a realidade pra chegar no ideal O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribula só não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza Que o pecador no Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você Quem for glorificar o nome de Deus Glorifica O inimigo luta pra você deixar a cruz Sem ela ele sabe que você negou Jesus O peso da tribula só não dá pra comparar Com o peso da glória que o céu vai revelar Não despreze a sua cruz Ela tem sua medida Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza Que o pecador no Calvário declarou Com o sangue de Jesus Para o mundo seu valor Não despreze a sua cruz A renúncia é um braço de equilíbrio Pra você Hoje você não me entende Mas um dia irá saber Que as pegadas de Jesus São o mapa do tesouro Ele tem a convenção de Pra você A cruz é a responsabilidade do fiel É o domínio sobre aquele amor Se para você Diga sempre a Deus O meu Deus é o teu A trajetória certa Ele escreveu Ele conhece a força e a fraqueza Que o pecador O pecador no Calvário declarou Com o sangue de Jesus A cruz Amor do seu amor Não despreze a sua cruz A recurso A recurso é O braço de equilíbrio Para você Hoje você não me entende Mas um dia irá saber As pegadas de Jesus Jesus O mapa do tesouro Deus tem recompensa Pra você Pra você Pra você Pra nós Aleluia Glória a Deus